Olá, eu sou o Lavo Medeiros do Projeto Melhor de Sampa, que dá dicas de lazer, gastronomia e cultura e também faz passeios pela cidade. E hoje eu vou sair para procurar o trabalho de um artista português incrível chamado Bordalo II e que tem um painel no bairro da Lapa. Bora lá! A arte do Bordalo fala muito de sustentabilidade. Ele apresenta animais misturando técnicas de grafite com lixo reciclado. Eu conheci o trabalho dele em Porto, em Portugal. Eu vou colocar aqui no vídeo uma imagem de um trabalho que eu fotografei lá na Vila Nova de Gaia. Ele tem dezenas de trabalhos pela Europa e eu não sabia que tinha um trabalho dele aqui em São Paulo. E é de 2018, então faz três anos que ele já existe. Então, bora lá na Lapa procurar esse mural aí do Bordalo. A intervenção está na torre do relógio, no terminal da Lapa. E o Bordalo, dessa vez, fez um bicho preguiça. O nome completo do artista é Arthur Bordalo. Ele usa o codinome Bordalo II em homenagem ao seu avô, o famoso pintor português Bordalo. Eu sempre digo que o melhor de Sampa é uma lente, é um jeito diferente de olhar a cidade. Talvez você já tenha passado pelo terminal da Lapa e nem tenha percebido essa obra. Talvez tenha percebido, mas não soubesse a história dela. E é isso que eu mais gosto de fazer, revelar lugares e histórias na cidade de São Paulo. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho aí, segue a gente aqui no canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo.